divisa para o Brasil. As ONGs são constituídas geralmente por homens e mulheres brancos que recebem fortunas da Europa, Estados Unidos, América do Norte, vivem, como diz o nosso presidente Polínio, nababescamente, rodando o mundo inteiro e são pagos para proibir a independência dos nativos, dos índios e também dos extrativistas, como nós vimos lá no Acre. Aqui no Mato Grosso, nós vamos ver essa experiência, que prova o que nós estamos dizendo. Os índios foram enganados, os extrativistas se sentem enganados, porque se vendeu a ideia de que ao criar uma reserva extrativista, ao criar uma área indígena, os extrativistas e os indígenas seriam donos de sua terra e não são. Quando os índios querem explorar o subsolo, são proibidos. Quando querem implantar o agronegócio, são proibidos. E aqui é uma prova disso. Como disse aqui os nossos colegas, menos de 2% da reserva indígena, eles transformaram em agronegócio. Isso mudou a vida da comunidade. A qualidade de vida dos índios dessa região é extremamente superior aos outros que não ousaram entrar pro agronegócio. Mudou a vida da comunidade, o ganho, a geração de emprego, a geração de renda. Eles querem prosperar. Simples assim. E as ONGs querem continuar mantendo-os na tutela deles, barra internacional. Então nós viemos aqui hoje, a comissão veio aqui pra mostrar ao Brasil essa experiência. Eles estão aproveitando menos de 2% da sua área e estão aí cheio de multas e processos da justiça, justamente motivados e oriundos daqueles que dizem serem protetores dos índios. Certo, senador. Obrigada. Senador Penicol, nossa programação agora. A visita que estamos aqui com o Jaime e a Margarete vão nos levar até os parecidas. Vocês vão ter a oportunidade de tomar cenas, ouvir depoimento, pra que depois no final nós possamos comparar. É que esse pessoal de ONG ainda, é o neocolonialismo que a gente chama, mostrado como colonizadores. Eles pensam que índio ainda quer apita. Na realidade, o índio quer apitar. Hoje o índio quer comandar o seu destino. E a CPI veio pra eles. Abrimos a caixa preta, mostrando que esse pessoal é um pessoal hipócrita. Mostramos lá em Pari Cachoeira, vocês estiveram, que são indígenas, telados. Fomos à reserva com pessoas comuns da sociedade, também tutelados. E aqui, não tutelados. No final, nós vamos mostrar qual o preço que eles pagam pra não serem mais tutelados. Porque nós temos judiciário aparelhado, nós temos assembleias aparelhadas, nós temos FUNAI, BAMU, que só prejudica. Então, no final, é comparar. Dizer, olha só, olha só o que é o índio tutelado, que tá reclamando, que quer tudo. Olha só o índio que não é tutelado. E no final, vamos apresentar um baita relatório. E agradecer a vocês mais uma vez. a gente continua nessa pegada de abrir essa caixa preta pra, no final, com projeto de lei, jogar luz nessa escuridão. A escuridão que eles querem que nós mantenhamos. E não vai. Graças ao que vocês estão fazendo, aqui mostrando, as cenas que vocês captam, os depoimentos que vocês pegam, nós vamos poder montar um puta relatório. Mostrar essa hipocrisia. A gente tem que começar, iniciar essa reação. O Brasil não pode mais ser tutelado. Nós somos mais colônia. embora eles julguem que nós sejamos colônia, mas não somos mais. E a CPI vai dar esse grito, vai ser esse início. E a sociedade vai dizer se quer constituar ou não com esse grito de liberdade, que tanto os indígenas como os agricultores pedem. Nosso socorro. E a gente tá socorrendo. Certo. Vamos lá, né, senador? Vamos ver, mais uma vez. Vamos ver, sim.